Um taxista foi agredido com violência em Aveiro. A vítima foi atingida com um martelo no pescoço e na cabeça. Tudo começou na praça da Estação Ferroviária de Aveiro. Era noite cerrada quando um suposto cliente entrou num táxi e pediu uma viagem até à Praia da Barra, em Ilhavo. O alegado cliente esperou que a corrida chegasse ao fim para assaltar um motorista de 73 anos. O taxista sofreu ferimentos no pescoço e na cabeça. O suspeito terá utilizado um martelo para agredir violentamente a vítima. Além da agressão, o suspeito conseguiu roubar cerca de 150 euros e fugir do local. A vítima, apesar de ferida, conseguiu ir até um posto da GNR para pedir ajuda às autoridades. O suspeito, que será de nacionalidade indiana, está em fuga. A A Legenda por Sônia Ruberti